Nós seremos o primeiro legislativo municipal a nos filiarmos à UCLA. A UCLA é a união das cidades de língua portuguesa no mundo. Vamos fazer uma parceria com a Rádio TSF. Estamos com algumas atividades engatilhadas já para que Salvador possa fazer esse intercâmbio. Até porque os problemas são muito parecidos dos países de língua portuguesa. Além disso, nós conseguimos que a UCLA nos disponibilizasse os conteúdos, tanto para a TV quanto para a rádio, porque temos um facilitador que é a língua. Todos nós falamos a língua portuguesa e eu acho que isso vai ser extremamente benéfico para a TV e para a rádio. Lembrando que a partir do meio desse ano, nós teremos uma TV e uma rádio 24 horas no ar e gerar conteúdo para uma programação de 24 horas não é tarefa fácil. Nosso amigo Oswaldo Lira vai ter que trabalhar muito.